Eu vou filmar para levar para a Regiane com o Reginaldo B Por causa que daqui uns dias eu tenho que largar Não, Gilberto é carta fora do baralho Quem manda é os boi na parada E o boi não A Rogério aparece O boi é todos os boi Ai, Gilberto, ficou um sinto feio Você não gosta mais dele? Eu gosto, mas ele é muito chato Esquisito Volta para mim, por favor Por quê? Não dá para viver assim Falta um pedaço de mim É o que quer dizer Priscera os boi não é que? Não é que? Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui Não pode ficar aqui Não estou falando Mas você quer dizer o amor Você tem um feio tão bonitinho? Mas é linda, não é? É uma boneca. Mas ele não tem o rosto feito. O rosto dela é igualzinho ao rosto dele. É, não é? Ele tem filha? Eu já vou fora tempo. O que estão fazendo? Espere este tempo. Tem tempo que cura. Que tira do pé. A flor da madona. O tempo não erra. Ensina de tudo. São as leis eternas. Que giram o mundo. Não há alegórias. Só fala a verdade. Mistérios do vento. Que não tem vontade. Não trata os todos. O que tem que ser? Que não tem vontade. Ai, ai, ai. Seguiria as pegadas. No tempo. Só para não errar. A CIDADE NO BRASIL 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 Vá por aqui por cima, aqui, ó. Não, ali pela árvore, hein? Tô cheio de cavalo lá, Lais. Não, mas é a beira aqui, ó, por cima. Vou filmar de mais longe um pouco. Os pés que character vão mear pra me ver o pé. Ah, isso aí vem pegar pra... Já que ligo! Ai, a gente vai falar... O cara é um horrível, olha aí, ó. Você vai embora. É o Filho do Velho, é o Filho do País. Mais três campiãs de um município de um... Oh, oh, oh! Foi pra não entrar, gente. Foi pra não entrar. Não, não, não! Nós vamos lugar, nós vamos lugar... Gente! A gente vai dar licença. Você vai numa quinta? Não. Quarta-feira, você vai na terça? Você vai na quinta? Já vou duas semanas antes. Ah, duas semanas antes? É, pois eu tenho que procurar a Nesi para assinar a foia. Eu tenho que passar... Ai, é Nesi! Eu tenho que passar... Ai, sei lá... Ah, eu nem sei. Não, eu nem sei. Não, eu nem sei. Não, eu nem sei. O que que é? Depois? Não, depois que ela... Demorou pra lá. Boa! 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 O Romero vai, está tordoado Eu descobri as mensagens e ele nem dava bola Porque não pensava que era o meu celular Tem que começar a narrar Agora vai sonhar o Julião 5 segundos 4 segundos, coloca 0,5 Eu não aguento sem 10 horas Eu nem vi ele cair Se eu for fazer uma coisa, não precisa outra Já marquei Hoje eu quero ver poeirão Quem vai montar naquela? Romero Romero? É Não vai marcar o dele? Não Mas é para marcar? Vem aqui Rafa, marcar Ligeira, Lígia Já está na hora É só apertar ali, Rafa Para cornometrar Vem aqui, Tonson Vai, cornômetro logo Ah, larga a mão de peidar na cueca Tem que largar a mão de ser pé mole Tem que ser firme Olha o palanque no bré É a segunda montaria da noite Eu vou começar a narrar Vou trazer o microfone no próximo dia Para vocês narrarem o dele Você que tem que narrar Tequila Sai daí, tequila Sai daí, tequila Sai, tequila Lígia, cornômetro Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Acuda lá, gente Peixar o portão aqui Fecha o portão aqui Fecha o portão aqui Fecha o portão aqui, caralho Fecha o portão aqui Fecha o portão aqui Ele vai ficar tentado e bravo A gente tem que colocar um mais ou menos Chame ela lá para ver Será que vai montar agora? Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Tem que falar Vou dar um mudo, sei lá Não, 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 não Não, não, não Agora o Júnior O Júnior O Júnior Fica esperta lá Não, 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 não Vai cor no metralho Fica esperta lá Quase que eu acertei nesse ano Nossa senhora Eu acho que é tudo no sete segundos Eu acho que é tudo no sete segundos Não, não, não Sai, sai, sai Sai, sai Se nós conhecesse essa vontade de agressiva Eu acho que é melhor, gente Onde que tá? Aqui, ó Tem vontade de agressiva e esse cronômetro É cronômetro, o que? É cronômetro Ó, que coisa aí É cronômetro É um cara. É um cara que você está aqui. É um cara que eu vou fazer. Ok. E o que você está marcando? E o que você está? O que você está marcando? Quanto telefone? Quatro milen... Quatro milen... Veio, veio, veio... Olha, me cansa a corda dele, garoto! Passa uma ligeira, garoto! Desencontra, hein? Boa em pé, pra vocês, vai! Aí, ó! Derruba o borde pra dentro, né? Você pega, daí! Será que vai montar agora? Não! Não! Não, Gi, ó! O que é aquele rapaz lá? O Dunga! A namorada Paulinha? Não! Tá bom! A hora que ele sair, você aperta! É aquele que tá apertando! Tá bom? A hora que ele sair, você aperta! A hora que o bolo... A hora que o bolo... O bolo é o primeiro pulo, isso é tarde! Agora o Dunga vai pulando! E aí, ó! Coitada, ó! Mas o Dunga não é o... Tem um... Né, jogador? Exato! Desenvolvendo, se é branca de neve... E ainda ele bate e ainda o Silvinho, você viu? Ai, meu Deus! 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 Deu cor? Quanto segundo? 3 o quê? 3.9, 29. Quanto segundo deu, dele? 3... Quanto? Quanto? 3.29 Não! 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 Deixa o trem aí! Deixa o trem aí! Deixa o trem aí! Vai, vai, vai! O que? O que? A hora que eu sair, que... Cê põe o negócio pra funcionar, hein? Tá bom? O que? A hora que eu sair, que... Cê põe o negócio pra funcionar, hein? Tá bom? Tá bom? O que foi melhor? O que foi melhor? Por enquanto é o Romero, né? 0,8. É milésimo, né? O que? O negócio tem milésimo. Milésimo. Como esse aqui? Não sei. Mas por que tem um aqui que tá... 3,29. É milésimo. 3,29. Aquilo. Aquilo. Vai parar. Já. Vai, 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 vai. 3. Mas eu sei que não conta porque ele caiu do boi antes. Não é que eu desliguei aqui. Não é que eu desliguei depois. Eu já tenho caído. É o celular. É o celular. Ah, não. Ele não foi tudo aqui, mãe. Mas caiu o dele? Já entrou aí. Mas o dele caiu, o seu não caiu. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Meu Deus, esse boi é brabo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não deu pra viver mais nada. Ele caiu. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 8. 9辛2 11. 10. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Ai, a bateria tá fraca, caramba